E ainda na região continua o drama sofrido pelos condutores que trafegam pela rodovia considerada a mais perigosa de Minas Gerais, a BR-381, apelidada até de Rodovia da Morte. Um caminhão carregado com tubos de PVC bloqueou o trecho próximo à cidade de Antônio Dias, do Vale do Aço. As causas desse incêndio ainda são apuradas. Testemunhas divulgavam nas redes sociais hoje imagens do veículo pegando fogo. O local foi sinalizado e o desvio funcionava em meia pista. O motorista não teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal informou que o Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e no fim da tarde o tráfego foi normalizado no quilômetro 310 da BR-381.